E agora vou passar a capa base na unha. Vocês estão vendo que eu uso o pincel sempre em pé, 45 graus. Aproximo o máximo da cutícula, mas eu não encosto na cutícula. Deixo a área da cutícula bem seladinha, bem fininha. E venho trazendo o gel até a ponta. Sela a pontinha. Levo na cabine. Por 30 segundos.